Olha nós aí de novo Fala pra ela, só sabe Sempre lançando as braças Aê, que é o divulgar Vamos começar de putaria, mano Elas querem o Satimar Conex E só lançam as porra Hoje rola putaria Hoje rola putaria As piranha tão solta Eu tô mais solta ainda Hoje rola putaria Hoje rola putaria As piranha tão solta Eu tô mais solta ainda Tá fluindo gostoso Tá lindo, tá maneiro No baile da 17 Tá parecendo puto Todo baile é assim Lotado de mulher Conheço pelos cheiras Que veio do cabaré Umas fode por dinheiro Outras fode por que quer Umas fode por dinheiro Outras fode por que quer Umas fode por dinheiro Outras fode por que quer Conheço pelos cheiras Que veio do cabaré Umas fode por dinheiro Outras fode por que quer Umas fode por dinheiro Outras fode por que quer Muita vivência Muita loucura Gastando dinheiro Pra viver a vida Muita vivência Muita loucura Gastando dinheiro Pra viver a vida Pudeu Vou parar lá Na casa das Conheço pelos cheiras Conheço pelos cheiras Que veio do cabaré Umas fode por dinheiro Outras fode por que quer Umas fode por dinheiro Outras fode por que quer Umas fode por dinheiro Outras fode por que quer Umas fode por dinheiro Conheço pelos cheiras Que veio do cabaré Umas fode por dinheiro Outras fode por que quer Umas fode por dinheiro Outras fode por que quer Dudu do puta Claro que é Dudu do puta Claro que é Dudu do puta Claro que é Rainha do cabaré Eu tenho uma seta Uma seta Uma seta Eu tenho uma seta Uma seta De pé Eu tenho uma seta Uma seta Uma seta Ela vai no pau Vai dando Eu tenho uma seta Uma seta Uma seta Eu tenho uma seta Uma seta De pé Eu tenho uma seta Uma seta Ela vai no pau Vai dando Eu tenho uma seta Uma seta Que é Eu tenho uma seta Que é Eu tenho uma seta Que é Eu tenho uma seta Eu tenho uma seta Fudeu, vou parar lá na casa das Fudeu, vem, vem para lá na casa das Fudeu, vem para lá na casa das Fudeu, vem para lá na casa das Fudeu, vem para lá na casa das Acho que é o Sati Marconnex Marcon, Marcon, Marconnex Aê, Bialdinho, fuga! Que só lança as pelas Fula, faz porra 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 Fula, na família Aê, Bialdinho! E foi o melhor que Tarteiro! Vem com o meu mundo, porra Aê, cabrinho Umas fede por Dien Outras fede por que quem? Umas fede por Dien Outras fede por que quem? Olhando pelucheiras que veio do Cabaré Umas fede por Dien Outras fede por que quem?